Eu quero ver alguns nascidos, é por isso que eu construí esse pool O que eu tenho aqui é o Trial da Tia Lana, que é conhecida como a nossa amiga Vitória também Pode ser pelo card game ali, foi Vitória A meninada tá tudo bem tratada lá no Tamagotchi, tá? Todo mundo aqui tá bem feliz, e essa meninada aí acho que não podia lutar não, viu? Acho que essa meninada aí é muito jovem A gente vai com o Dillon e com o Rock que... Não, foi uma boa dupla, foi uma boa dupla O pior, pior, acho que pior seria o... O outro ali, cara, vamos de Thunder Wave Porque é o seguinte, a gente não consegue matar ele O menino consegue matar O Petilho não apareceu que é super efetivo, mas é porque é a primeira vez que a gente vê o Petilho Agora a gente foi surpreendido, entendeu? Porque pra mim esse bicho ia morrer com uma mordida do Rock Rock Não contava que esse negócio não ia ser... Olha lá, velho Olha o trem dando ruim Olha o negócio dando ruim Olha o trem dando ruim, gente Olha o trem dando ruim É, essa daí eu realmente não esperava, viu galera? Que a gente não fosse matar Agora ferrou bastante Vamos... Vamos tentar deixar essa coisa confusa E aí a gente vai deixar ele paralisado e confuso Vamos ver se ele não consegue atacar antes disso, né? Vamos ver se o Dillon salva a pele do Rock Rock agora A gente taticamente vai tentar salvar Eu não lembro quem que bateu primeiro Se foi o Dillon Se tivesse sido o Dillon, menos mal O Dillon, beleza, deu Sweet Kiss, então beleza Deu um beijinho ali na plantinha Para Confuso Pronto, vamos ver agora se a gente conseguiu Beleza, salvou, hein? O Dillon salvou agora o Rock Rock Taticamente Palmas pro Dillon, cara Nosso bebê Foi boa já essa luta Pra mim já valeu a gameplay Já deixa o seu like aí, galera Que a gente, taticamente Mandou muito bem aqui Nesse rolê hoje Para que não existe linguagem, né? Daqui a pouco vocês começam a dar ataque E falar Meu Deus, Wilson Para de falar rolê Eu não aguento mais escutar rolê Pô, vamos roletar, velho Roletar é mó da hora A gente, inclusive, tá aqui roletando na rota Não sei que rota é essa, mas Parece que é a rota 5 Ahn... Quer usar outro? Cara, eu acho que eu não quero usar repel, não Vamos ver esse daqui O que tá acontecendo aqui Parece que vai ter uma luta com o Glade E o Rock Rock deveria estar um pouco mais bem preparado, né? Na verdade, a gente nem conhece o Glade, né? A gente tá vendo ele pela primeira vez Ahn... Cês tão levando isso aqui a sério? Bom, eu sou muito sério, cara Tô, tipo, curtindo a vida doidada aqui Você tá curtindo a vida doidado? Meu, como que você pode curtir uma batalha Pokémon Tipo, sabe? Colocando tudo que você... Sem colocar tudo que você tem nela, velho Tipo, claramente Acho que, tipo, o Glade ganhou do Hal Né? A cena aqui que tá acontecendo Tipo, o Glade ganhou do Hal E o Hal falar Caramba, velho A luta foi muito da hora, hein? Massa! Eu, cara, velho Como assim foi da hora? Você nem se dedicou, velho Você nem fez seu rolê Ah, mas eu me diverti Como assim você se divertiu? Eu tava rolando uma treta tipo essa Cara, olha esse cara aí Esse cara é muito assustador Ele é meio emo, assim Ah, você que é o Tio Sam? Não, não sou eu, não Ah, então você tem um senso suficiente Pra, tipo, me temer aí Então, cara, é... Tipo, eu sou o Gladeon Eu e meu parceiro tipo nulo, né? O type nulo Estamos treinando pra ficar mais fortes E ainda mais fortes, cara Então, tipo, vamos lá A gente trabalha pro Team School Pra, tipo, a gente é como se fosse o músculo do Team School Em batalha agora E eu não vou aceitar o não como resposta E... Vamos que vamos Começou a treta aí Vamos que vamos Team School na veia Pá Você tá sendo desafiado pelo... Pelo Gladeon E o Gladeon começa com um poderoso bate A gente vai começar com o Dilon Que talvez seja uma coisa boa O Dilon tem tudo pra morrer nessa luta, né? O que seria péssimo pra nós Cara, dá tempo da gente fazer aquelas coisas tudo? Não dá, né, velho? Vamos de Nash Plot Gente... Eu vou começar dando um install Porque... Se a gente transformar um 3 hits KO em um 2 hits KO Acaba que fica bom também Fente de ataque Rancou pra caramba Esquece tudo que eu falei Simplesmente não dá pra gente fazer nada Mas eu vou dar dano a esse bicho Entendeu? O Dilon O Dilon Você nunca vai evoluir pra felicidade Porque você morre sempre Não tem muito o que fazer Hã? Era um Zorua? Achei bizarro isso aí, hein? Por que o Zorua era um Zubat? Da onde isso pode acontecer? Esse Zorua... Onde ele conseguiu esse Zorua? É o Zorua do... Do N? Mas tá... Vamos que vamos Vamos com o Rock Rock O Rock Rock tá nas últimas Hã... A gente tem que ir aqui de Rock Throw, né, cara? Acho que é o melhor aqui A gente tá atacando primeiro Porque ele tá paralisado Beleza A gente conseguiu levar o Zorua Agora eu torcer pra gente conseguir Bater um pouco mais rápido que ele Pra o Rock Rock dar pelo menos um dano Ah, tudo bem Ele realmente tem um Zubat Aí fica menos mal Porque é o seguinte É... Olha só o Rock Rock Vai lá, Rock Rock Boa, Rock Rock levou mais um Tá, agora a gente equilibrou a luta Porque o Rock Rock tá morto Mas a gente tem ali a Hedwig, né? A Hedwig é foda A Hedwig é o nosso inicial e tudo mais A gente... Tá de boa com a Hedwig O Type Null nessa forma dele Se não me engano Ele é apenas normal Então a gente pode dar um Rock Throw nele também Que eu acho que é o melhor Vai dar... Não dá super efetivo Mas é um... Mas é o melhor dano Pra gente não sobreviver a isso A gente, né? A gente já sabia disso Agora é o seguinte A Hedwig contra o Type Null Como o jogo tem ficado muito roubado Esses bichos... Eu tô achando que a gente tá numa desvantagem aqui Olha lá, a gente não pode dar o Ominous Wind O Gladys tá tendo um ataque ali De um... Parkes ali Ele tá... Muito nervoso A gente tomou um Tackle Ó, bom dano que a gente resistiu Se ele não usar poção vai dar pra ganhar Como assim ele atacou primeiro E ele critou O jogo O jogo tá roubando a gente, cara É muito bizarro Sério Razor Leaf que é um golpe Que tem facilidade de critar Não crita Eu acho que a velocidade dos dois é a mesma, hein? Tá variando quem que tá atacando primeiro Basicamente Deus cuida, né? Quem que vai vencer aí, ó Quem vai atacar primeiro? A gente atacou Então é nóis Uh! Gladys! Chupa essa! Foi tirar sarro do meu amigo Howe aí Passamos por cima, mano Fica esperto aí, não Edil foi pro 22 E é isso, né? Acabou Todo mundo morreu Nessa luta Ah! Ele tá... Cara, ele tá embaraçado Ele tá... Terrível Ele tá... Griladasso Como assim eu perdi, cara? Cara, eu tenho que continuar batalhando com oponentes fortes e tudo mais Parece que eu ainda não tô... 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 Preparado Oporente forte? Essa criança aqui, velho Os pokémons dele são muito fracos, entendeu? Tipo... E ele tava curtindo batalhar, velho Mas esse cara... Esse cara, tipo... Simplesmente chegou e tentou... Tipo... Não é possível que esse cara conseguiu derrotar o Kahuna, sabe? Tipo... Porque ele não pode derrotar o Hala se o Hala estivesse lutando sério Ah, você tá falando do meu vô? Ah, você acha que ele é tão forte assim? Ah... Olha você aí, pequeno Gladion E aí? Tá legal aí com essa galerinha? Bom... É a galera do... Team School Chegaram aí Chegaram, chegando Fizeram a pose Ah, eles queriam defender o Gladion E o Gladion falou Não, velho, deixa Só desiste, velho Você sabe que você não pode me derrotar E... Se seus pokémons tiverem... Sabe? Você não precisa machucar seus pokémons Para nenhuma razão, entendeu? Tipo... Ele é mais forte que eu Bom... A gente veio... Tô dando todo esse caminho pra nada, velho Tipo... A grande... Valeu aí por ter feito a gente perder muito tempo, viu? Bom... A gente vai tentar roubar aquele totem pokémon do Brooklet Hill Então, tipo... Fica por aí, viu? Olha, tem um Markwell chorando aí e tudo mais Vai tá voando A gente vai saber onde a gente vai tá Vai ter um Markwell chorando, tipo isso Olha só, Gladion O Boss gosta de você, isso é verdade Mas, tipo... Isso não é motivo pra você ficar tirando a gente, sabe? Entendeu? Tipo... Você não é parte do Team School, não ainda Senão você nunca vai ser, entendeu? Então é melhor você pegar isso E ele saiu repando, cantando o Charlie Brown Parece que é isso A história de hoje foi essa Acabou o capítulo Propaganda Ahn... Beleza... Dartrix A gente ganhou 3 Revives Depois de, né? Ter sofrido tudo isso aí que a gente sofreu agora Que a gente sofreu bem, né? Ahn... Aqui tem mais lutas, cara De duplo ainda Putz... E os pokémon tá tudo morto É, galera Numa situação dessa não tem o que fazer, né? A gente tem que usar item pra não passar vergonha aqui Vou ter que dar um Revive Vou ter que dar um Revive Ahn... Vou ter que dar um Revive aqui Vou dar pro Rock E... Cadê as poções básicas? Vamos de poçãozinha básica Deve tá sobrando A gente nunca vai usar essas poções Não tem como usar poção no Dillon Porque o Dillon morreu Então vamos lá Hedwig Vamos tentar passar esse aí Esse trial ainda hoje Não tem que passar Cara, eu sei do pokémon do lado Mas tive que usar 3... 4... 3 itens Não tinha o que fazer Será que eles tem um pokémon só? Será que os dois tem fraqueza grama? Dava pra Hedwig ter lutado sozinha? Essa, cara Porque o Rezor Leak bate nos dois Não dava não, cara Dois voadores Não dava nunca A gente ia tomar um pau Aí... Essa tremidinha que eles estão dando Que eu não to manjando Por que eles estão dando essa tremidinha, saca? Cara... É... O Rufflet Vamos bater no Rufflet E aqui a gente vai de... De Zor Leak Mesmo não ser negativo E bate nos dois Olha lá Vamos lá, Hedwig Já tacou o primeiro Fick Cloud ativou Bateu Bom dano Deu crítico ali no Rufflet E aí levou Beleza E já ficou dois contra um Já tá favorável Que já tava favorável, né? Já tava tranquilo É... A gente teria sobrevivido a um golpe deles Mas não teria matado eles com um golpe só É... Foi... Tinha que usar o item, galera Foi necessário Foi necessário Esse Vulabai Esse Vulabai não toma dano não, né, velho? O bicho segura a onda ferrada ali Ele com essa fralda de... De osso Que agora a gente vai levar, hein? Beleza, acertou o Rock Troll Esse Rock Troll tá parecendo um golpe de Karate, né? Tipo, pá! Mas Rock Troll O Rock Troll é... É verdade, né? O Rock Troll é jogar a pedra, né? Ele tá jogando a pedrinha Não é o Rock Slide Eu ia falar que... Putz, não tinha que ter uma pedra caindo em cima dele Mas eu acho que o Rock Slide Que é tipo, né? Despencando as pedras assim As pedras despencando na cabeça da galera Cara, a gente tem que responder aqui, ó Yes, he is Vamos responder Porque aí a gente abre a Rotom Lotto aqui, ó Só que não A gente respondeu e não teve I É... Rotom Lotto, nada Ó, o Pichu, cara O Pichu eu tô lamentando muito, viu? O Pichu aí a gente tinha que tá... Ele tinha que tá upando mais, cara Não, eu não consigo trocar Eu não tenho noibate Noibete pra trocar com você Vamos fazer o nosso cafezinho aqui de cada dia Harry Candy dos amigos Aí sim, mano Aí sim Vamos que vamos Que antes da liga a gente usa esses Harry Candy Agora não é a hora, eu acho Melhor deixar pra usar lá, perto dali Quando os bichos estiver no 40, no 50 Aí a gente escolhe um pra ficar meio desequilibrado Provavelmente vai ser a Hedwig A não ser que a gente tenha alguém que esteja batendo o puro do bolete lá mais pra frente Aí a gente põe nesse bicho Cara, você pode me perguntar algo? Pode perguntar sim Não é Not Now, não Ele quer pesquisar o Corsola Tá, a gente não tem o Corsola, cara No dia que tiver o Corsola Se a gente falar com esse cara Provavelmente ele vai dar um item inútil pra gente Mas eu não tenho agora Bom, vamos entrar no Brooklet Hill A partir de agora já é aqui, viu galera Já é aqui o nosso... O nosso trial Tá aqui na porta a senhorita Vitória Hello, eu sou a Vitória, cara Eu sou a capitã aqui do Brooklet Hill Então você é um trial goer Então você quer participar do meu trial Definitivamente Pronto, começou o trial Deixa eu saber lá no nome dela Eu sei, mas no card game é Vitória Ah, eu vou explicar pra você o meu trial Basicamente é Eu quero que você, tipo, encontre pokémons nas piscinas aqui Tipo, dentro da água aqui Eles vão mergulhar e tudo mais Até eles formarem o Totem Pokémon Então eles são o Ishwashi E o Ishwashi vai querer te encontrar Eles vão te escutar e tudo mais Eles vão correr na piscina Blá, blá, blá Então eu vou te... Eu tenho um presente amável aqui pra te ajudar Que ela vai dar o... A gente precisa nadar, né? Então ela deu a... A... A montaria da Lapras Pra gente poder andar aqui Eu tô chamando de montaria Porque vamos caralho Pokémon como jogo de RPG E montaria é os negócios que a gente usa nos... Nos MMO, né? Da vida Então vamos... Vamos de... De montaria, sim Passar aí na graminha A gente passou pela primeira com sucesso Tá aí esse céu estrelado Que me lembra de Timão e Pumba O que são essas estrelas, cara? Tipo... São gases, né, velho? Que vão explodindo lá no céu Ou são vários vagalumes Que ficaram presos nesse negócio aí Escuro aí do céu Timão e Pumba é bom demais, né, mano? Tá, vamo lá Xelapras Oi Cadê o rolê? Aqui Bom São Wishwashi Como ele disse A gente tem que enfrentar esses Wishwashi É um Pokémon frágil Eu não sei se o Dillon tem capacidade de enfrentar ele pó a pau, sabe? Já Eu não sei se eles estão do mesmo nível 17 e 19 Eu vou tentar, vai Thundershock O Dillon tinha que ter um golpe um pouquinho mais forte, sabe? Se ele tivesse um Thunderbolt era mítico Mas o Thundershock acaba de dar pouco dano Aka Ring Aka Ring O que que faz? Cura todo turno? Agora todo turno ela curaria Aka Ring, né? Aka Ring não Aka Ring fala direito O nome desse negocinho Tá, derrotamos Primeiro foi Dillon tomou conta bem Ó Um já correu ali que deve ser o final do Brooklyn Hill Vamos falar aqui Esse que era uma das cenas mais massa, né? Do Pokémon Serenium Agora a gente tem um Delpinder Que... Aí já muda um pouco, né? Porque eu acho que ele é grama, cara Eu acho que ele é grama A gente não consegue dar um bom dano nele Ele... Eu não sei se ele é grama só quando evolui Ou se ele é grama desde já Ele... Eu não sei se ele é grama desde já Nossa, que dó, mano Mandou um monte de insetinho ali em cima do Pichu Vocês viram isso? Olha aí, mano Ele tá comendo o Pichu vivo Não, fiquei com dó agora Não dá mais Vamos... Vamos de Rock Rock O Dillon não pode ser trocado O Dillon não pode ser trocado Quando tá com infestação Não troca Os insetos estão me comendo vivo E eu tenho que achar o meu Pokémon ser comido vivo É isso, Pokémon Kompany? Eu tenho que achar ele sofrendo Não dá mais Ai, 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 ué E ai? Bom, vamos dar um item daqueles que... Que... Cara, Lava Cook O que isso faz? Rage Candy Bar O que isso faz, cara? Full Restore Casteliacon Nenhum desses Cura Vida? Não, né? Fresh Water, cara Fresh Water é suficiente? Não é suficiente Lepa Berry, cara Lepa Berry 10pp Mumumilk Mumumilk 100pp, cara Vamos lá, Mumumilk Mumumilk É um exagero pro Dillon Mas ele vai ficar feliz com esse item E ele não pode morrer aqui Bubble Bean Parece que a gente resiste, hein? Daí it's not Caramba, mano O que eu faço aqui pra sobreviver a isso? E não tem como trocar Não tem como trocar, beleza Tá, então ferrou Cara, eu não posso gastar um Full Restore nele, velho Cara, eu não tenho uma opção melhor Cara, eu não tenho nada, velho Eu tenho que dar essa água fresca pra ele E torcer pra ele... Ele tá tomando muito dano Ah, que da hora! Então a gente tomou um rolê ali que... Cara, será que a gente manda um beijo? Vamos de beijo, né? Vamos torcer pra sobreviver Vamos deixar ele no Paraconfusion, cara Depois a gente... Conta com a sorte pra vencer essa lupa Vai, se bate uma vez aí, Delphine Boa Beleza Saímos da infestação Mas agora a gente quer derrotar, velho Agora o Dillon, depois que passou por essa aí Ele merece Dillon, vai lá Eu fiz sua vitória Foi dramático? Foi A gente gastou item pra caramba Gastou, mas... Aí, mano Esse jogo é difícil, cara Tipo Sabe Ele... Ele... Ele exige que você saiba algumas coisas Se você estiver jogando isso aqui totalmente casual Sabe Criançona Que não entende as coisas direito O Pokémon não lê As coisas do Pokémon não é fácil não, velho Vamos achar umas batalhas aqui Porque batalha... Batalha é massa, entendeu? Então vamos achar batalha Vamos... Vamos mandar a Hedwig Que esse trial aqui é da Hedwig, né, cara? Deixa a Hedwig tomar conta Vamos achar umas lutas aqui pra gente ganhar umas experiências a mais Vamos dar uma bebida aqui no suquinho de cada dia Nossa, do Tio Hedwig Inclusive saudade de comer no Hedwig, viu? Eu pedi o suco lá, mas tem muito tempo que eu não como Acabou aquelas promoções de pizza boa, né, velho? Eu era muito apaixonado a pizza do Hedwig E hoje em dia as esfirras é meio cara, né? Então, tipo assim A gente consegue comprar esfirra melhor Não sei nem a cidade de vocês Aqui em Goiânia tem muito lugar que tem esfirra por centavos mais caro E é tipo a esfirra, sabe? É uma esfirra que não é igual as do Hedwig Você come 30 Porque meio que você consegue comer 30 esfirras do Hedwig Essas esfirras que são melhorzinhas Geralmente você se mata pra comer 10, cara E você come 10 É como se você estivesse comendo uma pizza inteira sozinho É tipo aquela que se você estiver num dia normal Não tiver querendo, né? Não tiver a barriga maior que a boca aí, que o olho 5 esfirrinhas você vai de boa Agora 5 esfirrinhas do Hedwig você passa fome Ou não, eu tô errado Você come muito mais do que, assim, de esfirra no Hedwig Talvez Talvez eu seja meio gordo mesmo Talvez eu esteja errado nisso aí A gente derrotou essa menina Agora a gente vai atrás daquele pescador lá Que tava por ali Eu acho que ele luta, né? Ali tem o cara que tem o Sprite errado Beleza, o tio que pesca é o Herbert 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 mandou seu Poliwag com a Pokébola Massa Putz, ele tem a Pokébola que era do... Essa Pokébola tem como pegar aqui nesse jogo? Essa Pokébola não é aquela que era do Totodai ou do Ash no anime? A que ele jogou agora? Eu acho que não tem essa Pokébola no jogo, hein? Mas ele jogou essa Pokébola agora Eu acho que a Pokébola é do Totodai, ela é da Heartgoats ou Silver Ela não tem aqui Ela foi meio que enchinta por um tempo Se eu tiver errado também, vocês me corrijam aí, viu? Esse cara aqui é um dos caras mais legais do jogo Vamos ver se ele luta Não, ele não luta não Vamos lá Vamos pra Tia Lapras Tia Lapras manja o que ela faz Vamos descendo aqui, a gente pega o item Achamos um Revivizão Passando pela grama, passando pela grama Achamos a Vitorinha de novo Tem dois spots aqui onde a gente tem que ir E fazer o... O rolê de expulsar eles aí, né? De resolver a treta aqui Do lugar que tá borbulhando Um monte de peixe ali embaixo, né? Rodando assim, fazendo um cardume Putz, Del Piner de novo Del Piner é meio dramático Eu não vou deixar... Tá, é você que tá aqui? Você pode Você pode estar aqui Vamos de pack Tomamos um Infestation Mas é... É bem mais tranquilo Porque a Hedgehog tem muito mais defesa Que o... Chamou por ajuda Cara, tomara que não caia uma... Uma... Uma aranha Caiu! Caramba! Putz, a gente tomou um Infestation então E tá lutando dois contra um Tá, não sei o quão legal foi isso não Confio na Hedgehog Confio na Hedgehog Vai dar certo Hedgehog Vamo que vamo, hein? Upamos Mais dois de ataque Bug Bite leva, hein? Não leva não? Cara, era pra ter levado, hein? Por que que não levou? A Hedgehog é voadora? A Hedgehog ganhou tipo voadora aqui depois que vai pro fantasma? Eu acho que é, né? Por isso que a gente não tá tomando super efetivo de inseto Caramba, eu nem sabia do tipo... Você não consegue olhar pra Hedgehog e ver que ela voa, não? Que ela é do tipo voador? Sim, assim como eu consigo olhar pro Decidueye E eu não sinto que ele é do tipo fantasma Tipo, ele não tem nada do tipo fantasma, assim, sei lá Ele tem uma pegada meio sombria e tal Mas ele não é um pokémon do tipo fantasma, fantasma, sabe? Pelo menos não pra mim Vocês acham que o Decidueye tem uma pegada meio fantasma? Você olha pra primarina Ela pode ser fada Tá de boa ela ser fada Você olha pro incineror É de boa ele ser lutador Tipo, ele não é lutador, né? Ele é noturno Tipo, ele tem uma pegada meio que ali Que dá uns vestígios ali dele ser noturno mesmo O tipo de golpe e tal Porque ele tem uma pegada meio que ir pro lado do Tiranitar ali, sabe? Tiranitar, né? O Uruark ali Ele vai pra esses rumos aí Agora eu decidoar esse fantasma Tipo, é o meu tipo de pokémon favorito, sabe? Eu acho legal pra caramba ter um inicial fantasma, mas... Ele deveria ser outro papo, sabe? Acho que não deveria não A gente tá no lugar do Totem aqui, beleza? Olha aqui Bom, ali naquele negocinho ali Deve ter o Totem Pokémon Então, cara, usa toda a sua força pra tentar vencê-lo Vamos que vamos, então Cadê... As coisinhas que a gente pode aqui? Vamos dar uma água fresca aqui pro Dilon A gente tem mais alguma coisa aqui? Cura? Será? Poção Poção pra Hedwig Poção pra Hedwig Tá bom Não precisa estar com a vida máxima, não Deixa quieto Vamos que vamos Não vou salvar antes Porque salvar é... A gente estaria roubando isso aqui Ah, se vocês acharem que é de boa salvar a gente salva, sabe? Nos lugares tensos Tipo, antes de capturar um lendário e tal A gente salva e depois fica resetando, né? Dá o Start Select LR e a gente reseta Aqui agora junta os Wish Washi, né? E vem aquele Wish Washi gigante Só que não Então... É o Arachnid, velho Tá, antes era um Wish Washi no Sun and Moon Mudou pra um Arachnid, então Uma das mudanças aí do Ultra Sun and Tramon Totem Arachnid Beleza É, tô meio tensa aqui Porque é grama, né? Vai dificultar um pouco Cara, vamos de Rotobush Vamos começar de Rotobush Aurora Beam É super efetivo a Aurora Beam É gelo, né? É gelo, né? Querendo ou não, é gelo Bom, vamos lá Omnius Wind, cara Vamos ver o que tá tirando mais dano do Arachnid Se é o Omnius Wind Ou se é o Pack O Omnius Wind pode ser que a gente arrisca bem Porque ele pode dar o upgrade, né? Tipo, upô, upô, da hora, upô, upô Foda, foda, foda Vamos que vamos Sobrevive esse turno Você tem que sobreviver esse turno Você precisa Sobrevive tudo aí Isso Agora vamos de Pack Eu acho que agora o Pack vai dar um bom dano na Arachnid A gente deu um Swords Dance, né, velho? A gente tá com o dobro de ataque agora Arrancou bem, vai Mas você precisa sobreviver, velho Sobrevive esse Bud Bite aí Sobreviveu, beleza Mais um turno, então, de Pack Mandamos bem, vai Levamos, levamos o desafio, né? A Hedgehog segurou Esse Omnius Wind que upou aí Ficou historicamente aí Vai, levamos Tiramos o Totem Pokémon Suave Agora tem que só resolver com esse Delpinder aí Delpinder a gente pode Se quiser ser dramático A gente resolve ele até com o Pichu Mas eu acho que a gente não tem que resolver com o Pichu não Vamos resolver mais rápido Hock 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 Hock, morde ele com fogo aí, cara Cara, não arrancou nada, né? A gente viu que o negócio era super efetivo Hock 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 A gente pediu pra perder Eu pedi pra perder Eu joguei muito mal agora Tá Cara, Pichu Você tem que usar um Revive Vamos lá Revive Tá, segurou bem, vamos trocar A gente não tá tomando tanto dano dessa Delpinder Então tá tranquilo Acho que a Hedwig segura esses turnos Eu não sei se ela tem força suficiente pra já vencer A gente pode tentar com o pack Eu acho que dá sim, vai Em dois packs a gente deve levar essa Delpinder Em dois não, em um, cara Embora Tá, fiz a escolha errada, né? Fiz a escolha errada, a gente jogou mal aqui os turnos Mas... Paciência, Hedwig vence aí A gente penteia a franja aí Glória a Deus Obrigado Dilon está evoluindo Graças! Boa, mas ele mandou bem, hein Nesse... Nesse... Foi justo Foi justo Se a gente estiver falando de história mesmo De lance emocionante Foi da hora, vai Foi da hora Temos um Pikachu agora Dilon virou um Pikachu E agora os status dele melhoram infinitamente, cara Ele quer aprender o Feint Que é aquela música do Linkin Park Não é a música do Linkin Park, não Tipo... Cara, eu não sei se eu quero aprender alguma coisa, não Mas eu acho que eu tenho que aprender alguma coisa Vamos tirar esses Sweet Keys, né, velho Vamos tirar os Sweet Keys Esquece essa história do Paraconfusion Foi um ato do Pichu E a partir de agora a gente tem um ataque que não vai ser só elétrico A gente pode causar o mínimo dano A Force do Ataque é 30 e tudo mais, mas... A gente ganha uma nova opção É bom, é importante isso A Lana tá dando um tchauzinho aí Beleza, Chussan Valeu demais Foi bom Foi bonito Foi, foi intenso Foi Você é incrível, Chussan Foi realmente, sabe, impressionante Pega esse daqui Que é a nossa insigniazinha Vai rolar a animação aí Da Gotinha Trial completado Meu coração divide muito sobre esse negócio das insígnias Dos triais, sabe Se não deveria ser ginásio mais, entendeu Tá aí a dancinha A dancinha Ula, ula de lá Quebra, quebra daqui Tchan É o Tchan no Havaí, né, velho É o Tchan no Havaí Agora a gente ganhou a varinha Agora se a gente voltar lá Naquele lugar do Taurus A gente consegue Pescar o adesivo A gente ganha 10 Dive Balls Que não é a bola que aquele cara lançou Do Pokémon de Água dele lá do Poliwag Ahn... Você tipo, manja do Gareth Vermelho aí e tudo mais? Tipo, cara Você já... O que você acha? Bom, hoje foi um bom trabalho, beleza? Ahn... Eu... Tipo, eu te vejo de volta lá no Pokémon Center Da Rota 5 Deveria te levar pra lá Então beleza Então vamos lá Você pode sempre pescar depois É, ó... Já aceitei vir aqui, né Ó, vai ter... Agora o próximo Trial é do Kyauei, ela disse E esse Trial do Kyauei é do Capiroto Ele não é fácil Pro nosso time atual não é fácil Nosso time tem que estar bem mais forte Aqui vai ter que rolar uma zupada A gente não tá pronto pro Trial do... Do Kyauei, sem dúvida alguma, velho Cara, agora que a gente tem um Pikachu Vamos lutar com o Pikachu um pouquinho, né? Antes da gente terminar o episódio Vamos tentar colocar ele na frente E ver se a gente já tem uma diferença aí Eu não lembro dos status dele Pikachu Que fofo Vai, vamos Cara Ele melhorou Um pouco, né, velho Tipo... O especial ataque dele é muito baixo, né, velho Tipo, ele é... Ele é impiche, cara Impiche não dá, né, mano Cara, as natures de todos os nossos pokémons De todos os times É muito errada A gente deu muita má sorte nisso Bizarro Agora a gente tem que enfrentar do jeito que é Cara, a gente tá sem poção Vamos comprar umas poção Que a gente tá jogando em jogo do jeito errado Se a gente precisar Olha lá, temos o Z Crystal Então agora a gente pode comprar mais itens Vamos lá, Super Potion Vamos comprar umas 10 Como é que a gente tá de revive? Tem 8, tá suave Pokebola tá suave Repel A gente ainda tem uma boa quantidade Vamos comprar mais 10 Só por... Se a gente tiver que passar por um mapa muito grande Tá suave, tá tranquilo Vamos seguir Parar, parar Cara, onde a gente tem que ir agora? A gente tem que descer Ah, então é descer no outro centro pokémon lá Vamos de Taurus Ela falou do Garia desvermelho naquela hora Será que tinha como pegar o Garia desvermelho? Ah, é verdade Aqui a gente desce Aqui tem os bichos que tão prendendo, né? O Sandowood Aí a gente usa a insígnia de água que a gente tem O Sandowood é uma falsa árvore, né? Ele tipo, é um pokémon imitação Porque ele é um pokémon rocha, né? Ele é um pokémon mineral Calma aí, Souzy Cara, aqueles pokémons são conhecidos como Sudowood Cara, é um pokémon muito interessante, velho A gente tem que pesquisar eles também E, bom, ele fica fazendo mímica ali, sabe? Na sua vida como planta e tudo mais Pra esquecer que a sua fraqueza é água Ele, tipo, né? Usa mímica ali pra parecer uma planta Pra viver como uma planta Pra esquecer que a fraqueza é água É basicamente o que eu tinha falado Bom, esses pokémons Jalolo Eles são muito únicos, cara Tipo, realmente fascinantes Batalhar com eles não é muito fácil Então eu vou te desafiar O meu Poipoli Eu sei de Poipoli, cara Poipoli Bom, deve ser apelido Então vamos lá, tia Beleza, Mr. Tio-san? Você acha que a gente pode batalhar? Eu não tenho muita opção, né? Eu tenho que aceitar Então, beleza, eu vou te avisar já O Poipoli não pode ser encontrado aqui em Alola O Poipoli O Poipoli não pode ser encontrado em Alola O Poipoli é o quê? Então, cara Ah! Ah! Esse é o adesivo, né, velho? Aquela outra bicha adesivo, né? A ou B adesivo Eu não sabia que chamava Poipoli Mas é meio que uma outra bicha Os caras tem uma outra bicha, velho Isso é meio foda, né? Vamos de Thundershock Ele usou um X-Defense, cara Tipo, muito inútil Contra nós nesse momento Bom, o Pikachu não dá dano nenhum nesse bicho Absolutamente nenhum Vamos dar um Nash Plot Porque a gente não tá conseguindo dar dano nele direito O Pikachu agora Eu quero que vocês me ajudem A gente vai ter acesso à Pedra do Trovão um pouco rápido Mas vocês querem que a gente evolua o Pikachu? Ou vocês querem deixar o Pikachu aí Por um bom nível aí Até quase chegar na liga Sei lá, tipo Porque, se não me engano, o Pikachu aprende golpe Até o 38 Até o 48 Eu não lembro isso da Pokédex, sabe? Quando que é que a gente realmente tem que trocar, entendeu? Porque... Eu acho que ele aprende até aí, viu? Até por aí Vamos tomar um Ganon Shop aí Tomara que não seja muito forte Parece que não Não tão forte com aquilo Vamos de Bite Eu não sei o tipo dele Eu acho que ele é do tipo venenoso, né? Por tudo que ele tá fazendo aí Por essa pegada dele ainda, hein? O Pokémon do Freeza Tá, venenoso não dá ali Vamos de Pedrinha então Vamos ver se ele arranca um pouco mais Vamos levar uma pedra na cabeça desse bicho Muito forte o Poipoli, hein? Beleza, critou Mas tá dando bem mais dano, Rock Joy Caramba, o bicho é forte E tomamos uma super poção, mano Nossa, mas não ficou nada agora, velho A gente mal consegue dar dano nesse bicho E aí? Como que vamos fazer? Bom, pra mim tá meio dramático Nossa, a gente não dá dano nenhum, cara Nem consegui beber meu suco aqui Vamos dar a poção Porque... A gente vai precisar da poção também A gente tá muito atrás nessa leita aqui Segura a onda aí, ó, Rock Rock Não tem o que fazer, mano Vamos de Rock Throw aí Eu acho que a gente deveria tá tentando o Bite Porque o Bite flincha de uma forma mais fácil E aquele Pikachu nosso Deveria ter usado o Thunderoid, viu? A gente deve ter paralisado esse bicho Nossa, é muito difícil arrancar dano nenhum Vamos de Tackle, cara O único que a gente não usou até agora foi o Tackle A gente não vai sobreviver Vamos ver quanto que o Tackle arrancaria Bishibushi Ataque aumentou? Sempre que derrota um Pokémon Ataque aumenta? É... Que dramático isso aí Vamos paralisar ele primeiro Não! Que Thundershock Thundershock Thundershock, velho Putz... Calma Ainda bem Vai, vai dar certo ainda Thundershock 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 Paralisa esse bicho aí Tá ruim Tá bom não E aí a gente morreu E aí a gente morreu Vamos de Feint só pra falar que a gente usou uma vez Cara, agora o nosso... O nosso braço direito cuida, né, velho? Vulgo Hedwig A Hedwig A Hedwig cuida agora Compensava mesmo, Shulsanta? É paralisado deixar ele dar dois boosts de ataque? É... Na minha cabeça, sim Pode ser que eu esteja errado Mas na minha cabeça parece que compensa sim Vamos de Omnius Wind Ver quanto que arranca Não arranca muito Paralisou, ótimo Vamos agora de Razor Leaf Vamos ver se a gente consegue um pouco mais de dano Razor Leaf E Dites Not Very Effective, né? Devia ter pensado nisso, né, tio Céu? Dites Not Very Effective Cara, dá muito dano E é super efetivo Super bizarro A gente tem que sobreviver Ao próximo ataque Se a gente sobreviver com um de vida A gente não precisa, beleza? Cara, que bicho difícil Os bichos desse jogo estão ficando muito roubados A Hedgehog vai pro 24 já Quase... Se fosse o Rock, ó Plucky Aí sim Que a gente põe o Plucky no lugar do Pack E a gente simplesmente Evitar com Pokémon melhor Porque o Plucky é um golpe voador mais forte Ainda come a berry do amiguinho ali Se o amiguinho tiver com alguma frutinha Você come a berry dele Eu não lembro se usa o efeito da berry Quando você come Mas você vai lá e come a berry do amigo Beleza A gente vai aí Eles ficaram meio chateados Fizeram mais pesquisas aí Depois que perderam Mas putz O Pokémon deles é muito forte, hein? Foi Poli muito forte Achei Bom, a gente pode continuar descendo aqui Como a gente pode deixar também Com o próximo episódio, né? Porque ele já vai começar a sair Vamos dar o girocópter aqui Intergaláctico É isso aí, galera! Muitíssimo obrigado! Espero que vocês estejam gostando Hoje a gente teve a evolução do Pichu aí pro Pikachu E a gente passou de mais um trial Muitíssimo obrigado por estarem assistindo Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Não esquece de comentar Não esquece de interagir com essa série Que a gente vai ouvindo E vai tentar fazer da maneira que vocês gostarem E quiserem sempre que possível, tá bom? Muitíssimo obrigado! Todo dia um episódio novo Às 11 horas da manhã Até a próxima! Brofish dos Brothers pra encerrar Tamo junto! Valeu demais! Wooo!